Quem é minha dança, quem é maluca, ela me falou Quem é da maluca, quem é da maluca, ela me falou Quem é da maluca, quem é da maluca Quando ela chega, tudo empinadinha, e a galera fala Que periguetinha, quando ela chega, tudo empinadinha, e a galera fala E tem mais que dança essa, mais que dança Não sei como é, mais que dança Não sei como é, ela me falou Que nega maluca Que nega maluca Que nega maluca Olha essa nega que chegou agora Olha essa nega que chegou agora Ela tem uma dor da minha maluca Olha essa nega que chegou agora Ela tem uma dor da minha maluca Ela me falou Que nega maluca Que nega maluca Ela me falou Que nega maluca Que nega maluca Ela tem uma dor da minha maluca Ela tem uma dor da minha maluca Olha a louca Que nega maluca Quando ela entra no quarto Com aquela louca Que nega maluca Que nega maluca Ui E esse aqui gostou O meu amor mais é presente É feliz, é do que lhe vou Que leva do meu amor E com a cara de cela dá amor Aquele bem gostou de que naquele vermelho Ela tá me cheirando Eu tô amando, eu tô amando E naquele que me levei no cabelo de lado Eu tô sonado, eu tô sonado E naquele que me levei no cabelo de lado Eu tô sonado, eu tô sonado